Juiz Dread Juiz Dread Juiz Dread Juiz Dread Juiz Dread Juiz Dread Era um cara que levava a justiça, não Levava as leis até as últimas consequências As leis de Megacity 1 são essas Megacity 1 é uma cidade futurista Mais de 100 anos do futuro Ela é uma megacidade, na verdade Como se juntasse, se eu não me engano Toda a costa leste dos Estados Unidos Megacity 1, o resto são desertos Atômicos de guerras que aconteceram Então os humanos normais, entre aspas Vivem nessa megacidade E aí fora da megacidade, nesses desertos Vivem vários mutantes Bem, o cenário do Juiz Dredd Já contei, já falei, não é a primeira vez Que eu faço um vídeo sobre o Juiz Dredd Ele é meio separado nesse sentido E o próprio juiz, ele tem essa figura De crítica Ela não é uma figura heróica Porém, né, e completamente Ele serve a lei E não a justiça Nessa série do Mutantes de Megacity O Juiz Dredd Ele tem, mostra pelo menos Uma faceta questionadora Ele não, isso já aconteceu antes Mas aqui é muito forte isso Ele contra as leis de Megacity Mas as leis anti-mutantes Que querem expulsar os mutantes da cidade Querem separar, segregar mesmo Os mutantes têm que ficar fora dos muros Como se as cidades fossem as mil maravilhas A gente sabe que não é Existem mortes Existem gangues Existem de tudo dentro das cidades Às vezes parece que até As terras desoladas Elas são mais seguras Mas o juiz, né, o Dredd Ele quer Ele tenta bater de frente Tentando Encontrar aliados Dentro das altas castas políticas Para que as leis sejam revogadas E os mutantes possam voltar É interessante ver essa faceta Que ele bate de frente ao mesmo tempo Que não é uma Ele não é um Uma pessoa que vai Um vigilante, né Que vai fazer as leis com as próprias mãos Ele segue as leis E ele vai se servir De todo o sistema Da melhor forma possível Para acontecer isso Até que ele consegue Trazer os Permitir que os mutantes Sejam Morem dentro das cidades Mas A gente vê essa Essa luta Sendo Tendo uma outra etapa Que são Os discursos de ódio Que Cultivados Pela própria população Que sempre segregou E agora não quer Que os mutantes Venham morar Na cidade É uma É bem interessante A forma como isso é Desenvolvido Em várias Em vários pequenos arcos Desde Mostrando Mostrando quem são Esses mutantes Como A expulsão De mutantes Na verdade Ela é meio Controversa Porque Existem algumas pessoas Que são Claramente Modificadas Geneticamente Por causa Do próprio Meio ambiente Não é Por querer Mas por causa do Meio ambiente Tóxico Que eles vivem E por outro lado Algumas pessoas Têm dinheiro suficiente Para se manter Dentro da cidade Ou não são Tão estranhas Assim Que o resto Dos normais Os normes Eles vão Bater de frente Enfim Isso aí vai se desenvolvendo A gente Conhece também Até uma família Mutante Do próprio Do próprio Dred O que vai levar Vai trazer mais motivação Para o Dred Reverter isso Essa aqui é uma história Uma das histórias Que é o Mutantes Em Megacete 1 Com o Cody McNeil Que faz os desenhos Que a gente vai acompanhar A primeira vez Acho que O primeiro ponto De não retorno Onde o Dred Vê que A lei que ele está seguindo Talvez não seja A mais justa Para todas as pessoas Inclusive pessoas Que não Que não são Violentas Que não Ferem a lei A não ser Pelo próprio Nascimento dos filhos Que nascem com Motações E são obrigadas A abandonar os filhos De alguma forma Em seguida Em a instalação Ainda com Cody McNeil O juiz E as próximas histórias O juiz Sai da De Megacete E vê os campos De Os campos de moradia Desses mutantes Que na verdade São grandes campos De concentração Das mais variados tipos Desde trabalhos forçados Até Locais De Experimentos Científicos Que estão Espalhados E isso Financiado Por Megacete 1 Então O grande trabalho Inicial É a reversão Desses Desses espaços Depois A tentativa De trazer Os Ou de permitir Que os mutantes Voltem Para Megacete E aí A própria A vinda Dos mutantes A permissão Dos mutantes Mas O ódio Trazendo Violência Desenfreada Contra Essa população É É Toda uma trajetória Bem interessante Esses Arcos Que foram Amarrados Como disse São histórias Entre 2007 2008 Originalmente Foram publicadas De forma semanal E aqui a gente tem De pequenos Em pequenos arcos Tipo 81 Chama Arrependimentos Aqui os desenhos São do Nick Dyer Essa é uma É uma história Bem legal Onde vem A família do Do Dred Ela vem Para Megacete 1 E ela Acaba Ajudando Num trabalho De Encontrar Um garoto Desaparecido Né De um De um Esqueci De um Cara Mega rico E é Existe um crescente De tensão E de Suspense E ação Até o Momento final Que é bem É bem impactante É bem envolvente Mas as edições anteriores Por exemplo A primeira História Ela foi publicada Na Prog 1520 Então são Várias Vários números De distância A última A Condomutuna Que é onde Vários moradores De Megacity Armam Uma guerra Contra O condomínio Dos Mutunas Dos Mutantes Ela foi publicada Entre 1600 E 1603 Na Prog 1600 E 1603 E os desenhos São do Kevin Walker Então Como eu disse Vai mudando A gente tem Uma grande Uma grande Trajetória Pulando histórias Que não fazem Parte Desse arco Mas que vão Fazer parte De outros É legal Essa Juiz Dred Essencial É bem Interessante Para conhecer O Juiz De uma forma Mais Amarrada Através Desses Arcos De histórias Ao invés Da forma Original Que foi publicada E está sendo Lançado Agora Na Tem a outra Revista Do Dred Que aí é Edição É edição Certinho Uma atrás Da outra Enfim Isso foi o Juiz Dred Essencial Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Já tem o canal Se não se chama Do próximo Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço do ar Hoje falo sobre Filmes e séries Tem também O Liquidamos Qualquer compra No Liquidamos Me ajuda bastante Trazer coisas novas Coisas diferentes Como o Juiz Dred Por exemplo Essencial E tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Atemporal Várias discussões Várias recomendações Procure o Spotify Ou o Curete Qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê No próximo episódio Então até mais E bons quadrinos